Fala pessoal, tudo bem? Para começar bem a semana, acabei de receber uma caixa aqui do meu amigo Rodolfo das Cachaças Rosendo. Uma cachaça que é produzida na cidade de Coqueiral, sul de Minas Gerais. Então vamos ver o que ele mandou aqui para eu estar degustando e logo mais apresentando para vocês. Agora mandou uma cartinha. Caro Marcel, em nome da equipe Rosendo, gostaria de te agradecer pela receptividade e parceria. Parabéns, você acabou de adquirir um produto artesanal de alta qualidade. A Cachaça Rosendo foi criada para atender o paladar único de quem não abre mão do sabor na hora de degustar a mais brasileira das bebidas. Espero recebê-lo em breve para que possamos brindar juntos. Um grande abraço, Rodolfo Pereira, o sócio proprietário da Cachaça Rosendo. Que legal! Vamos ver então aqui quais as cachaças que ele me mandou aqui. Olha aí, uma Cachaça Rosendo, três maneiras. Ganhou medalha de ouro no concurso de vinhos destilados do ano de 2023. E medalha de prata agora na New Spirits da Expo Cachaça. Ela é três maneiras, ela é amburana, bálsamo e castanheira. Muito bonita. Garrafa bonita, bem sofisticada. E uma combinação interessante de madeiras, né? Olha, essa daqui é a Cachaça Ramazenada em Carvalho. Muito legal! Olha, essa daqui é um blend de Carvalho Europeu e Castanheira. Ganhou medalha de prata no concurso de vinhos destilados de 2022. E medalha de ouro no concurso de vinhos destilados de 2023. É um rótulo muito bonito. Uma bela apresentação, hein? Que maravilha! Isso aí, então. Agradecer aí ao Rodolfo por ter me enviado essas cachaças aí pra degustação. E em breve vou estar degustando e apresentando cada uma delas pra vocês aí. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho